Duas pessoas estavam no carro. Uma delas teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital pelo SAMU. O acidente aconteceu próximo do meio-dia, na estrada que liga a trincheira ao TFPR, na linha Santa Bárbara. Segundo informações apuradas no local, um pneu teria estourado e o motorista perdeu o controle do veículo.